Vou cantar pro timão ganhar, vou cantar pro timão ganhar Que eu te amo, que eu te adoro, meu amor E a semana inteira fiquei esperando pra te ver corinta, pra te ver jogando Toda gente ama, não é descoça, pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar Não é brincadeira, vou vestir meu bando, 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 bando Tem que ter respeito, amor na camisa, vou com o Corinthians Tem pouca luta, pouca luta, pouca luta